Música Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Hoje nós vamos dar continuação ao jogo de cozinha charme, tá? Fizemos essa peça maravilhosa que é o puxa saco, tá? Ele cabe bastante, sacolinha, tá? Uma peça muito linda, até pra presentear alguém. Eu fiz intercalando, né? Com o moranguinho eu fiz o fitilho vermelho e roxinho junto com a uva. Então, se vocês quiserem mudar de lado, né? Penduradinho, usa uma vez a uva, do outro lado usa outra vez o moranguinho, tá? Uma peça muito linda, tá bom, gente? Hoje eu vou ensinar essa peça. Mais uma peça do jogo de cozinha charme que está acabando, tá bom? Antes da gente começar o vídeo, se vocês gostarem, gente, se inscreva no meu canal, dê um joinha, tá bom? Compartilhe, comente, ative o sininho pra receber todas as notificações, tá bom? Pra ajudar aí no meu canal, tá bom? Vamos ver o que a gente precisa? Ó, nós vamos precisar de linha polipropileno da cor roxinha, vamos precisar também linha polipropileno da cor branca, linha polipropileno da cor amarelinha, que eu estou fazendo dessa cor o jogo de cozinha, mas vocês podem usar o que vocês estão fazendo, tá bom? Vamos precisar também da linha da cor vermelha, a verde, tá? Pra fazer os motivos, vamos precisar de fitilho, que é... Vou precisar de um pedacinho só de fitilho roxinho e o outro vermelho, se vocês quiserem, né? Também vamos precisar de agulha 1.75, isqueiro, pra arrematar a linha e queimar aqui, ó, os comecinhos do fitilho, pra eles não desmancharem. Também vamos precisar de fita métrica pra medir os elásticos, os fitilhos, tá bom? Que a gente vai falando conforme o vídeo. Vamos precisar também de elásticos, número 10 ou até menor que esse. Vamos precisar também de cola quente, tá bom? E de tesoura, tá bom, gente? Gente, vocês, se gostarem, vocês me ajudam aí no canal, tá? Então, gente, vamos lá começar? Pra começar, gente, a fazer os motivos, eu comecei com oito correntinhas. Vim aqui no primeiro, tá? Vim aqui no primeiro, fechei com ponto baixíssimo, vou subir três. Uma, duas, três. Da laçada, vem aqui dentro da argola, e vamos fazer mais vinte e três pontos altos, tá? Ó, e vinte e quatro ao total, que o que eu subi equivale a um ponto alto. Então, vamos lá? A gente vai fazer vinte e quatro pontos altos ao total, tá, pessoal? Ó, vamos lá, ó, já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vamos? Ó, fizemos, ó, fizemos vinte e quatro pontos, agora ela vai subir na terceira correntinha, uma, duas, três, tá? Vamos fechar com ponto baixíssimo, dá mais uma laçadinha, e vamos cortar a linha, tá? Vamos cortar a linha, apertar bem, eu vou dar uma queimadinha já pra fechar, tá? Eu queimei bem aqui pra fechar, ó, como ficou. Agora, gente, a gente vai pegar a linha branca, tá? Ou a cor que você preferir, tá? Eu tô fazendo um joguinho de cozinha, assim, mas se quiser fazer um miolinho aqui, dá a florzinha de outra cor, né? As pétalas, tudo bem, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Ó, vamos pegar aqui e dar uma amarradinha, tá? Vamos dar uma amarradinha bem aqui, ó. Agora, a gente vai fazer assim, ó, vamos subir dez correntinhas, tá? Vamos lá, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não aperte bem as correntinhas, porque a gente vai trabalhar nelas, tá? Ó, a gente vem aqui no próximo, vamos contar da agulha, tá? Da agulha aqui, ó. Vamos, um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta correntinha, nós vamos dar a laçada e fazer ponto alto, tá? Dá a laçada na próxima correntinha, ponto alto. Próxima da laçada, outro ponto alto, na outra correntinha, tá bom? Vamos fazer isso até o final aqui, ó. Tá? Dá a laçada próximo, ponto alto, tá? E dá a laçada no último ponto alto. Então, ó, totalizando, nós vamos fazer um, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Fora aquela que a gente virou, é seis. Aí, contando com aquela sete. Vem aqui pro próximo, faz um ponto baixo, ó. Vamos fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Contando da agulha, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Segura da laçada. Vamos fazer tudo de novo, tá bom? Ó, totalizando, pessoal, ó. Próxima correntinha, ponto alto. Da laçada, próximo ponto alto. Da laçada, próximo ponto alto. Da laçada, próximo ponto alto. E da laçada, próximo ponto alto. Tá? Chegou aqui, ó, no próximo. Aqui embaixo, no miolinho. Ponto baixo. E próximo, pronto baixo. E assim, nós vamos fazendo todas as pétalas da margarida, tá? Totalizando de pétalas, são doze. Eu já ensinei essa aula lá na capinha do liquidificador. Mas estou ensinando de novo, que já foram várias pecinhas. Então, estou ensinando novamente, tá bom? Ó, ao totalizando, são doze pecinhas dessa. Tá, gente? Aí, a gente volta com a margarida pronta. Faz os seus, que eu faço o meu. Estamos, pessoal, ó. Fizemos a margarida, tá? Bonitinha, né? Fizemos. Ela é com doze pétalas, tá? Agora, gente, a gente vai pegar a linha verde, tá bom? A linha verde, tá? Ou a cor que vocês estão usando aí, fazendo o joguinho de cozinha. Bom, a gente vai pegar as pétalas, vai fazer assim, ó. Pega bem aqui, ó, onde a gente virou, tá? Tem um espacinho aqui maior, tá bom? A gente vai pegar, dar uma amarradinha. Vamos dar uma amarradinha na linha verde. Vamos amarrar bem aqui, bem no cantinho, tá? Pra ela ficar bem presa. É muito fácil esses motivos, gente. Muito fácil fazer mesmo, tá? Ó, a gente amarrou. Agora, gente, eu amarrei meio errado aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, viu? Pra esse cantinho. Esse ladinho aqui mais grossinho tem que ficar pra frente, tá bom? Agora, nós vamos fazer, puxar a linha, subir três correntinhas. Vamos lá? Uma, duas, três. Da laçada, ainda dentro da argola, vamos fazer mais dois pontos altos, tá? Ó, peraí. Dois pontos altos, mais dois. Totalizando três pontos altos, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Da laçada, vem ainda dentro da argola, que a gente acabou de fazer. Vamos fazer mais três pontos altos, tá? Vamos fazer mais três pontos altos. Três correntinhas. Uma, duas, três. Vem aqui na próxima pétala, tá? Pega aquele espaço que a gente virou o trabalho. Faz só um ponto baixo. Faz mais três correntinhas. Uma, duas, três. Vem aqui na próxima pétala, tá? Naquele espação, a gente faz outro ponto baixo. Faz mais três correntinhas. Uma, duas, três. Vem aqui na próxima pétala, vamos fazer um ponto baixo, subir três correntinhas. E, de novo, mais dois pontos altos. Ó, totalizando três pontos altos. Cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Ó, cinco correntinhas. Dá a laçada, vem ainda na argola que a gente acabou de fazer, os três pontos altos. Ele vai virar um leque, tá bom? E assim a gente vai fazendo, ó. Três correntinhas. Duas, três. Vem aqui na próxima pétala, naquele espação. Faz um ponto baixo. Mais três correntinhas. Vá pra próxima pétala, mais um ponto baixo. Tá? Três correntinhas. Opa! Três correntinhas. Uma, duas, três. Vem aqui pro próximo, faz um ponto baixo e sobe três correntinhas, ó. Fiz um ponto baixo, subi três. Dei a laçada, venho aqui na mesma argola, faço mais dois pontos altos, cinco correntinhas. Uma, duas, três. Quatro, cinco. Cinco. Dá a laçada e mais três. Tá? Ó, é assim que vai ficar o nosso trabalhinho. Tá bom? Então, como vai ficar? Três pontos altos, cinco correntinhas, três pontos altos. Na mesma argolinha. Vai fazer três correntinhas. Na pétala, só pega a pontinha, faz um ponto baixo. Mais três correntinhas. Pega na outra ponta, na outra pétala, mais um pontinho baixo. Três correntinhas na outra pétala. Sempre duas pétalas, nós faz ponto, é, só de correntinha. E a terceira, nós faz o leque, que é três pontos altos, cinco correntinhas, três pontos altos. E assim, a gente vai até chegar aqui. Quando chegar aqui, a gente volta pra mostrar como que vai seguir as carreiras, tá bom? Faz os seus, que eu faço o meu. Vamos, ó. Fizemos, né? Cheguei aqui no final, gente. Eu fiz três correntinhas, que tem que fazer, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a terceira correntinha. Uma, duas, três. Terceira correntinha. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Vem aqui pro outro, a outra correntinha aqui, que tem, é, outro buraquinho, né? Faz um ponto baixíssimo. E vem na argola, faz um ponto baixíssimo e sobe três correntinhas. Uma, duas, três. Opa! Uma, duas, três. Da laçada, vem ainda dentro da argola, três, é, faz mais dois pontos altos. Ó, totalizando três, cinco correntinhas. Da laçada, vem aqui dentro da argola ainda, vamos fazer mais três pontos altos, tá bom? Dois, três. Agora, gente, a gente vai fazer assim, ó. Duas correntinhas, uma, duas. Da laçada, vem aqui nesse espacinho que a gente fez três correntinhas. Vamos fazer quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, tá? Quatro, duas correntinhas novamente. Vem pro outro espacinho, da laçada e vem pro outro espacinho aqui. E vamos fazer mais quatro. Quatro, dois, três, quatro. Duas correntinhas, tá? Da laçada, vem aqui no próximo espacinho antes do leque que chegou. Mais quatro, tá? Dois, dois, três, quatro. Duas correntinhas, chegamos no leque. E a gente vai fazer leque dentro de leque, tá? Espacinhos de quatro pontos altos, ó. Cinco correntinhas, tá? E assim a gente vai fazendo, tá, pessoal? Vai ficando assim. Todos os espacinhos vocês preenchem com quatro pontos altos. E leque dentro de leque, com espaço de cinco correntinhas, tá? Três pontos altos, cinco correntinhas. A gente vai fazer, gente, por três vezes. Então, a gente já tá na segunda a fazer mais uma, tá? Três carreiras, ó. Uma, a gente tá na segunda e vamos fazer mais uma. Aí, a gente volta, tá? Faz os três que eu faço o meu. Ah, voltamos, ó. Nós fizemos, né, as três carreirinhas, ó. Uma, duas, três, né? Ficou bonitinho. E isso é o motivo, tá? Eu já tinha feito no outro vídeo que foi do liquidificador, tá bom? Aí, qualquer coisa, vocês olham lá também, que é a mesma coisa que eu tô fazendo, tá? Ó, agora a gente vai pegar a linha branca, tá? A linha branca. A gente vai fazer oito correntinhas. Caso aqui no meu, eu já fiz oito correntinhas, ó. Tá bom? Agora, a gente vai fazer quase igual ao motivo verde, só não vai ter as flores, tá? A margarida. A gente vai pegar no comecinho, fazer o ponto baixíssimo. Vamos subir três. Uma, duas, três. Dá a laçada dentro da argola, faz mais duas. Uma, duas. Vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dá a laçada, vem dentro da argola. Mais três pontos altos. Uma, duas, três, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dá a laçada, vem dentro da argola, mais três, tá? Uma, duas, três. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dá a laçada, vem dentro da argola, mais três. Uma, duas e três. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Chegamos aqui nas cinco correntinhas. Vamos aqui, ó. No comecinho que a gente começou aqui, vamos pegar aqui na terceira correntinha, né? Ó. Voltamos, né? Deu uma paradinha no vídeo. Ó. Ficou quatro. Uma, duas, três, quatro. Né? Que nem eu estava explicando. Põe aqui, ó. Faz um ponto baixíssimo aqui no primeiro. No primeiro, no segundo. E aqui dentro dessa argola, faz um ponto baixíssimo. Sobe três. Uma, duas, três. Dá a laçada. Dentro da argola ainda, faz mais dois pontos altos. Né? Totalizando três pontos altos. Que eu subi três, já vale um ponto alto. Cinco correntinhas. Dá a laçada. Vem ainda dentro da argola pra fazer um leque. Tá? Dois. Três. Viu? Ó. Ficou um leque. Agora, nós vamos fazer uma, duas, duas correntinhas. Né? Dá a laçada. Vem aqui dentro desse, desse outro lequinho aqui. E vamos fazer três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. Dá a laçada. Duas correntinhas não. Desculpa. Cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Dá a laçada, mais três. Tá? Dois. Três, duas correntinhas. Dá a laçada, vem pra próxima argolinha. Faz mais três pontos altos. Cinco correntinhas. Um, uma, duas, três, quatro, cinco. Dá a laçada, vem ainda dentro da argola. Faz mais três pontos altos. Duas correntinhas. Dá a laçada, vem pra argola. Tá? Vem pra argola, faz mais três pontos altos. Uma, duas, três. Cinco correntinhas. Dá a laçada, vem pra argola e faz mais três pontos altos. Tá bom? Opa. Errei aqui. Três pontos altos, duas correntinhas. Né? E vamos pegar aqui. Agora, gente, eu vou ensinar pra vocês aqui na terceira correntinha, tá? Este carinho aqui. Faz o ponto baixíssimo na terceira correntinha, ó. Faz um ponto baixíssimo. Vá andando até o meio, tá? Fez um ponto baixíssimo, sobe três. Duas, três. Dá a laçada, faz mais dois, totalizando três. Ó, leque dentro de leque, tá? Cinco correntinhas. Tá bom? É leque dentro de leque, né? E vou mostrar aqui como é que a gente vai fazer. Duas correntinhas. Dá a laçada. Esse espacinho, todos os espacinhos, vamos fazer quatro. Que nem o motivo da margarida. Tá bom? Um, três, quatro. Duas correntinhas. E leque dentro de leque. Então, vai ficando assim, ó. Tá? Vai ficando motivo branco. Tá? Todos os espacinhos, antes e depois. Faz duas correntinhas. Quatro pontos altos dentro dos espacinhos. E leque dentro de leque. A gente vai fazer isso por cinco vezes, ó. Uma, duas, três. Estamos na terceira. Vamos fazer mais duas. Tá? E também, a gente vai fazer dois desse. E dois desse motivinho branco. Tá? Aí, a gente volta pra gente emendar. Eu vou ensinar vocês a emendar. E como começar o puxa-saco. Tá bom? Faz o sexto que eu faço o meu. A gente voltamos, né? Ó. Fizemos o motivo da margarida. E fizemos o motivo branco. Que é onde vai ficar a frutinha. Tá? Você vê que os tamanhos não estão o mesmo, né? Mas vai ficar. Ó. Aí, pra emendar, gente. Vocês vão ter que fazer. A gente vai precisar de quatro. Dois de margarida. E dois branco. Então, a gente vai precisar de duas frutinhas aqui. Tá bom? Eu vou ensinar vocês a emendar. Tá? Os joguinhos de cozinha eu tô emendando com verdinho. Só que o puxa-saco eu vou emendar com branco mesmo. Tá? Ó. Vocês vão pegar o branco. Tá? Eu cortei a linha pra mostrar pra vocês. Vocês vão pegar o branco. Vão dar um nozinho. Tá bom? Não precisava nem cortar o branco. Mas eu cortei pra mostrar pra vocês como que vocês vão emendar. Tá bom? Ó. Vamos subir. Opa. Vamos subir aqui. Três correntinhas. Tá? Uma. Duas. Três. Da laçada. Dentro do mesmo buraco. Vamos fazer mais dois pontos altos. O que equivale... O primeiro que a gente fez equivale a um ponto alto. As três correntinhas. Vamos fazer duas correntinhas. Uma. Duas. Vamos pegar o motivo verde desse lado aqui. Tá? O lado onde você sente que tem uma ondinha é o lado direito. A gente vai por aqui, ó. A linha pra trás. Vamos por aqui no verde. Vamos fazer um ponto baixo. Tá? Um ponto baixo. E mais três. Que são cinco correntinhas. Então, eu fiz três pontos altos. Duas correntinhas. Amarrei aqui, né? Que eu fiz um ponto baixo. E agora, mais três. Eu totalizando cinco. Da laçada. Venho pro motivo branco. E termina de fazer os leques. Tá bom? Ó. Vamos terminar de fazer os leques. Tá? Um. Dois. Dois. E três. Fizemos três. Já emendamos uma partinha. Vamos fazer uma correntinha. Vamos pegar o motivo verde. Aqui, ó. No próximo quadradinho, fazer um ponto baixo. E mais uma correntinha. Da laçada. Vem aqui pro próximo pontinho branco aqui. Próximo espacinho do pontinho branco. E vamos continuar fazendo quatro pontos altos. Duas. Três. Quatro. Uma correntinha. Pega aqui, ó. Tá? O próximo espacinho do pontinho verde. Faz um ponto baixo e uma correntinha. Dá a laçada. E vem aqui pro próximo. Ponto branco, ó. Como tá ficando, viu? Emendados. Tá? Vamos fazer quatro. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha. Vem pro próximo espaço verde. Faz um ponto baixo. Uma correntinha. E dá a laçada. Tá? E assim a gente vai fazendo, pessoal. Vamos fazendo nos quatro. Eu não consigo emendar os quatro. Eu consigo emendar três. Aí eu pego e faço de novo assim. Tá bom? É, se vocês conseguirem, eu não consigo, ó. Próximo espacinho verde. Faz um ponto baixo. Uma correntinha. Dá a laçada. Vem aqui no próximo espacinho branco e continua. Quatro pontos altos. Uma. Duas. Três. Quatro. Uma correntinha. Vem pro próximo espacinho verde. Um ponto baixo. Uma correntinha. Dá a laçada. Vamos aqui no último espacinho branco. Que é os leques. Vamos fazer três pontos altos. Que são os leques. Tá bom? Dois. Três. Duas correntinhas. Vamos pro outro espacinho verde. Que também é o leque. Faz um ponto baixo e três correntinhas. E dá a laçada. E volta e faz... E faz os... Os três pontos altos que faltam. Pronto. Olha. Emendamos. Viu? E agora a gente vai dar a continuação. Uma. Duas. Dá a laçada. E a gente vai fazendo... Né? Até completar. Quatro. Tá? Completou quatro. Duas correntinhas. Aí, a gente vai emendar. Vamos pegar o outro motivo e emendar aqui. Fechar ele. Corta a linha. Pega o outro motivo e emenda. Tá bom? Eu vou já vir com o meu emendado. Tá? Mas vocês emendam os seus aí. E já já a gente volta. A gente voltamos. É assim que a gente emenda. Um atrás do outro. Viu? Ó. Tá? Não esquece de dar a volta. Emendou, deu a volta. Chegou aqui, emenda o outro. Aí, você emenda o outro. Terminou, dá a volta. Fecha, pega, emenda de novo. E assim vai. Olha, gente. Eu fiz de uva e de moranguinho. Tá? Agora, eu tô intercalando entre as frutinhas. Tá bom? Ó. A gente, ontem, né? Ontem que foi o outro vídeo. Eu ensinei a fazer o morango. Tá? E agora, eu vou ensinar a fazer a uvinha. Tá bom? Ela é simples, fácil de fazer. Olha que linda que ela é. Tá? Eu já dei uma adiantada por aqui. Mas, vamos por partes. Então, a gente vai começar a fazer a uvinha. Tá bom? Eu vou pegar aqui minhas coisas e já já eu volto. Vamos. Vamos começar a fazer, gente. Essa folhinha aqui, ó. Que fica na uvinha. Eu já tenho o vídeo dela. Mas, eu vou ensinar novamente que a gente tá no jogo de cozinha. Tá bom? Ó. Comecei com seis correntinhas. Tá? Vocês vêm aqui no primeiro. É... Faz o ponto baixíssimo. Tá? Fez o ponto baixíssimo. Tá? Faz... Sobe uma correntinha. Dá a laçada. Vem aqui dentro da argola. Vamos fazer 16 meio pontos altos. 16 meio pontos altos é assim. Ficou três. Em vez de puxar de dois e dois, puxa tudo. Um. Dá a laçada. Vem aqui dentro da argola. Fica três. Puxa tudo. Dois. Dá a laçada. Vem aqui dentro da argola. Fica três. Puxa tudo. Quatro. A gente vai fazer, gente, 16 vezes. Então, fizemos quatro. Falta... Acho que é 12. Tá bom? Aí, vocês fazem os seus. Eu faço os meus. Já, já a gente volta. Tá bom? Com ela pronta. Chegamos no final. Fizemos 16 meio pontos altos. Chegou aqui, gente. A gente vai fazer um ponto baixíssimo. Sobe duas correntinhas. Sobe duas correntinhas. Dá a laçada. Vem aqui pro próximo. Deixa três. Dá a laçada. E vem aqui no pezinho, ó. Vem aqui no pezinho. A gola a gente vai tirar. Não. E dá a laçada. Desculpa. E vem aqui pro próximo, ó. Tá? Vamos lá, ó. Tira dois. Tira três. Tira três. Fica dois. E tira tudo. Dá a laçada, ó. Vou ensinar de novo, tá? Deixa eu ver pertinho. Tá ficando ruim. De longe aqui, ó. Dá a laçada. Aí, nós vem aqui, ó. Bem aqui. Nós pega. Puxa um. Dois. Dá a laçada e vem pro próximo. Ó. Fica. Tira dois. Tira três. Tira três. E fica dois. E tira tudo. Eu já tenho vídeo dessa folhinha linda. A gente vai fazendo isso até chegar no décimo. Ó. Vou fazer mais uma vez pra vocês verem, tá? Ó. A gente vai. Pega aqui o próximo de dois. Deixa na agulha. Da laçada, vem pro próximo. Opa. Vem pro próximo. Pode pegar qualquer... Deixa eu ver aqui. Vem aqui pro próximo. Deixa eu pegar aqui direitinho. Aqui. Pega dois. Deixa na agulha. Dá a laçada. Vem aqui pro próximo. Deixa na agulha. Agora a gente só vai tirar, ó. Tira dois. Tira três. Tira três. Fica dois. E tira tudo. Tá? Se vocês quiserem... Se vocês não pegaram, eu tenho um vídeo das folhas. Tá bom? Que lá eu só ensino as folhas. Tá? Mas é facinho, ó. Vou fazer só mais uma vez, tá? Da laçada, pega os dois fiozinhos. Tá? Deixa na agulha. Da laçada, pega os próximos dois. Aqui. Deixa na agulha. Pega o próximo aqui, ó. Dos dois fiozinhos, né? As duas correntinhas. Deixa na agulha. Dá a laçada e vem aqui com o próximo. Tá? Puxa. Ó o tanto que vai ficar. Aí você começa a tirar de dois. Só a primeira e a última você tira de dois. No meio tudo de três, ó. Tira três. Tira três. Tira três. E fica dois. Aí você tira. Tá bom? A gente vai fazer assim dez vezes. Então a gente já fez. Uma, duas, três, quatro, cinco. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A gente vai completar dez. Quando completar dez, vai ficar assim a folhinha, ó. Tá? Aí a gente volta. Se vocês não pegarem direitinho, olha no meu vídeo de folhas. Tá? Que eu faço também. Eu ensino só essa folhinha. De passo a passo. Tá bom? Então se vocês fazem o seu, eu faço o mesmo. Já a gente volta pra gente fazer a uvinha. Vamos, gente. Olha a folhinha como ficou bonitinha, viu? Pra vocês saberem, né? Vocês vão contando um, dois, três, quatro, cinco, até dez. Tá bom? É onde essas ondinhas aqui dá dez. Tá? Deixa eu falar. Eu já amarrei aqui a minha linha roxa. Eu peguei minha linha roxa escura. Amarrei aqui, ó. Na pontinha. Por quê? Vamos começar a fazer a uvinha. Tá bom? Então a gente vai fazer um, dois, três correntinhas. Dá laçada no mesmo buraquinho. Vamos fazer mais cinco. Totalizando seis. No mesmo buraquinho que a gente tá fazendo aqui, ó. Ó, já tô no três. Quatro. Cinco. E seis. Ela é muito fácil, viu, gente? Você solta a linha. Vem aqui, ó. Sobe na terceira correntinha. Pega aqui na pontinha. Tá? Vamos pegar aqui na pontinha dela. Vamos colocar a linha aqui na agulha. Ó. Coloquem a linha aqui e põem o dedinho aqui pra puxar, ó. Viu? Já é um cachinho. Vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Dá laçada, vem pro próximo espaço... Próximo ponto de base aqui, ó. Vamos fazer seis. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco e seis. Solta. Pega aqui, ó. No primeiro pontinho de base. Coloca a linha. Pega. De assim, tá? De assim, ó. Tá? Pega aqui. Põe a linha dentro da agulha. Põe o dedo aqui pro fundo pra ela ficar um cachinho. E pronto, ó. Segundo cachinho. Um, dois, três. E assim a gente vai fazendo, gente, ó. Passinho, né? A gente vai fazendo até chegar nas seis uvinhas. Tá? Que dá certinho. Aí, eu volto pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês como que é. Tá? Vamos terminar aqui. Aí, já, já nós voltamos. Já voltamos, ó. Fizemos, né? Ó, então, deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Certo? Fizemos seis. Não vai fazer correntinha. No final, a gente não faz. A gente vira o trabalho. Já dá a laçada. E já vem com as correntinhas de três, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Né? A gente fez de assim. Agora, a gente vai fazer de assim. Tá bom? Ó, a gente vai subir a terceira correntinha. Pegar aqui, ó. E por trás. Tá? A gente for pela frente. Agora, a gente vai por trás, tá? Pegar a terceira correntinha. Colocar a linha na agulha. Tá? Puxa. E virou mais um. É... Virou mais um... Um cachinho. Aí, a gente faz uma, duas. Uma, duas, três. Né? Dá a laçada e já vem pra outra terceira correntinha que a gente fez. E assim, a gente vai fazendo, tá, pessoal? A última, a gente não dá três correntinhas. Só vira o trabalho. Que eles vão terminar ficando assim, ó. Tá bom? Ele vai fazer assim. Vai se fechando. Tá bom? Então, vai ser... Primeira carreira tem seis, segunda cinco, terceira quatro, quinta três, sexta dois e sétima um. Tá bom? Vai ficar assim. Então, vocês façam. Vocês colem, tá? Se vocês quiserem só de uva, vocês façam. Eu quis fazer uma de uvinha, outra de moranguinho. Tá bom? Se vocês quiserem saber mais detalhes da uva, é só ir na capinha do líquido da batedeira. Tá bom? Gente, eu vou colar aqui. Né? Vocês colem aí. Vou dar um tempo pra vocês. E já, já a gente volta pra gente mostrar o que a gente vai fazer agora. Tá bom? Gente, voltamos, né? Pra quem fez. Fica assim a uvinha, né? Bonitinha. Gente, eu já que nem eu falei pra vocês, eu comecei a fazer de um lado, porque a gente vai fazer de dois lados, né? Eu comecei a fazer esse, tá? Falta o outro. Vocês fazem os dois, tá bom? Né? Só pra mostrar pra vocês como vai ficar. Então, vocês pegam qualquer lado que vocês quiserem, tá bom? Vamos amarrar. Vamos amarrar. Tá? Esse, gente, não esqueçam. É o puxa-saco, tá bom? Amarram bem. E vamos continuar fazendo o nosso joguinho de cozinha charme. Que é assim, ó. Né? Dá a laçada, faz três, faz mais dois pontos altos, totalizando três, que as três correntinhas equivalem a um ponto alto, tá bom? Então, uma correntinha de separação, dá a laçada e vem pro próximo, né? Três pontos altos, duas, três. Uma correntinha de separação. Aqui. Em vez de fazer aqui, tá certo, faz aqui mesmo. Ó, três, três pontos altos, uma correntinha de separação, né? Dá a laçada, aí vocês vão pular pra esse, tá bom? Ó, um, dois, três, tá? Ó. Não, assim não, fica feio, né? Eu não tinha pulado. Então, quando eu chegar aqui nesses vão, vocês vão direto, tá? Entre, entre um, as cores vão mudando, você pode ir direto, ó. Vem aqui pro próximo, três pontos altos, uma correntinha, dá a laçada, vem pro próximo espaço. E assim a gente vai fazendo, tá bom? A gente vai fazer, gente, você que tá acompanhando o jogo de cozinha, charme, você já sabe como funciona, né? E pra vocês que estão chegando agora, chegou aqui o final, na terceira correntinha, vocês fazem o ponto baixíssimo e vão andando até aqui, o próximo espaço. Chegou no espaço, faz três correntinhas, mais dois pontos altos, totalizando três pontos altos, uma correntinha de separação e vai fazendo aqui pro próximo, o próximo, até ficar assim, ó, tá? Ó, totalizando, gente, eu fiz dez carreiras. Então, você vai fazer dez carreirinhas de pontos altos, de três pontos altos e uma correntinha de separação, tá bom? Gente, deixa eu explicar, como o outro vídeo que eu fiz da sanduicheira, eu ensinei a fazer a barrinha. Então, vocês já façam. Quem não sabe, olha na barrinha da sanduicheira ou da batedeira, tá bom? Aí, vocês fazem as dez carreiras e já continuam e fazem a barrinha, tá bom, gente? Terminou as dez carreiras, faz a barrinha, tá? Então, eu vou fazer os meus, eu vou fazer o meu, vocês fazem duas, já fiz essa parte e eu tô fazendo a outra já, eu já vou pra outra. Você tem que fazer essa e essa, tá bom, gente? E faz as barrinhas também. Aí, a gente vai voltar pra gente pôr o elástico, tá bom? A gente vai pôr o elastiquinho. Aí, eu vou ensinar pra vocês como que é, tá? A gente volta, voltamos, olha como ficou bonito, viu? Fizemos as duas partes, eu fiz aquela, né? Inclusive, eu já coloquei o elástico aqui, ó, que eu já tinha adiantado e vou ensinar a vocês, ó, como ficou bonito, ó, né? Tanto faz, você pôs de um lado ou de outro, tá bom? Vocês rematem a linha. Agora, a gente vai fazer assim, ó, eu vou ensinar pra vocês como se pôr o elástico. Eu separei o elástico número 10, tá? E a gente, eu separei 29 centímetros, né? Mas aí, vocês veem o tanto que vocês querem, porque eu diminui bastante e eu esqueci realmente de medir esse aqui. Então, mais ou menos, é 29 centímetros. Então, eu vou, a gente sempre começa aqui, pelo meio, ó, tá? Por baixo, por cima, por baixo, por cima e a gente sempre termina por baixo, tá? Não deixa por cima, sempre fica aqui. E a gente vai pôr aqui, ó, tem aqui a barrinha, tem aqui o comecinho da barrinha, o próximo, o último, terceiro, o último dos três pontos altos antes da barrinha, tá bom? Você coloca aqui por baixo, ó, deixa ele aqui embaixo, tá? Você não deixa ele por cima. E a gente vai colocando, colocando, tá? Aí, a gente vai voltar, por quê? Porque eu separei esse fitigo aqui, né? Eu separei o fitigo. Aí, vocês que sabem aonde vocês querem pôr, tá? Se é do lado moranguinho ou do lado da uvinha, mas eu vou pôr aqui, assim, bem no comecinho, tá bom? Aí, vou pôr aqui, ó, não vou colocar apertando tudo, eu vou pôr só aqui, ó, tá? Que é em direção aos moranguinhos. Eu vou pôr do lado da uvinha, por quê? Porque a gente tem que fazer o da uvinha, né? Que a gente tá intercalando as frutas, tá bom? Vou pegar dois ladinhos aqui, assim, ó, só dois, onde já tá bem grulhado, assim. E vou pôr, tá? Ó, vou pôr aqui, vou fazer meu nozinho, Vou pôr meu elástico, a gente volta com ele pronto pra mostrar como ficou, tá bom? Então, vocês fazem os seus, eu faço o mesmo. Combinar e coloquei o vermelhinho perto do morango pra combinar. Então, vocês podem usar os dois lados, tá bom? Presentear também, muito bonito. Ficou muito linda essa peça, viu, gente? Muito obrigada. Se vocês gostaram, se inscreva no meu canal, dê um joinha lá, compartilhe, comentem, ative o sininho pra receber todas as notificações, tá bom, gente? E assim a gente vai continuar com o jogo de cozinha charme, tá bom? Que já está quase acabando, mas essa peça ficou maravilhosa, tá? Gente, muito obrigado, Deus abençoe vocês e fui!